O fogo pode destruir uma propriedade. O fogo pode colocar em perigo a vida das pessoas. A fumaça pode viajar por muitos quilômetros e causar problemas de saúde a muita gente. E a fumaça também pode tirar a visibilidade dos motoristas e acabar com a viagem no meio do caminho. O fogo pode fugir do controle, mas quem faz queimada não pode fugir das consequências. O fogo pode fugir do controle.